Arthur era amigo de Larissa de Jesus Egito, de 21 anos. Ele voltou ao local do acidente para pedir sinalização ou a retirada do quebra-molas que causou a morte da amiga durante a noite, no dia 19 de julho. Larissa estava começando agora, cerca de três meses pedalando, fez grandes percursos, 100, 150 quilômetros e nesse dia em especial foi num trecho que é curto e é bem conhecido, até Trindade, apenas 20 quilômetros. E exatamente no ponto final, já no finalzinho da rodovia dos Romeiros, já tinham ido e estavam voltando, um quebra-molas sem sinalização acabou fazendo com que a Larissa se desequilibrasse da bicicleta e caísse de rosto no chão. No lugar ainda tem o sinal onde Larissa caiu depois que a bicicleta bateu no quebra-molas. Depois do acidente, o quebra-molas foi pintado, mas os moradores do Jardim Petrópolis acreditam que foram os próprios ciclistas que fizeram esse trabalho. A falta de sinalização aqui na região causa muitos problemas, segundo eles. Um exemplo é a rua São Domingos. O pessoal desce de Trindade, desvia tudo aqui para poder passar por ali, para não descer no sinaleiro. A vida é mão dupla, não tem sinalização, o pessoal desce xingando todo mundo que está saindo de casa ou chegando. A noite é muito escuro, o que contribui ainda mais para os acidentes. A Goinfra informou que a GO 060 foi reformada recentemente e que em breve a sinalização será feita na ciclovia. Quanto à iluminação, disse que a responsabilidade é do município. Em Goiânia, a CEINFRA ficou de fazer uma visita na região para verificar os problemas de iluminação, mas segundo os moradores, isso ainda não aconteceu. Para o seu Lindomar, o quebra-molas deveria ser mudado de lugar e sinalizado. Esse quebra-molas foi feito para desviar água, água que desce aqui nas rodovias dos Valmeiros, para desviar água para a rua São Domingos. A família de Larissa, ainda muito chocada, preferiu não gravar entrevista. Eles eram muito apegados e principalmente com a mãe, com o pai, a Larissa era muito apegada e fica aquele sentimento de dor, de perda e pelo contato que a gente tem com eles, o que eles querem principalmente é que tenha pelo menos uma sinalização para que outros pais, outras mães não sintam a mesma coisa que eles estão sentindo.